E aí eu sou professora, então assim, me dizem que todo passageiro tem uma história pra contar. E eu queria saber qual é a sua história. Ai meu Deus, você tá professor de quê? Eu sou professor de polidense. Polidense? Já ouviu falar? Meu Senhor! Se a senhora precisar de uma despedida de solteiro, eu faço um bolo de dois metros e saio de dentro dele com gravata borboleta, não tem problema nenhum. É sério mesmo que eu tô brincando. Eu tô falando sério. Você acha que eu tô brincando? Não tem um cara disso, não? Não. Eu sou professor de polidense, de madrugada, gogoboy. A gente tem que trabalhar de tudo. Sim. A senhora faz o quê? Eu sou do matinho. Como é que se diz? Pelo brinquedo. É, eu tô sentando. A gente tá cobrando pelo brinquedo, cara. E é caríssimo isso. O ovo, fui ver ali no mercado. Quase R$70,60. Ah, é. É que é isso. E eu lembro, eu comprei esse mesmo ovo. Ano passado, no rei de economia, tava R$26,00. Eu não tô louca. Caramba. Não é possível. É, cara, hoje em dia o pessoal tá dando muito bombom agora, né? Porque é mais barato, a crise que tá acontecendo. Nossa, eu fico vendo assim, os ovos, assim, R$100,00. R$100,00 e tanto, eu falei, meu Deus do céu, chocolate, cara. O chocolate tá muito caro. Quando eu peguei você ali na entrada, eu falei assim, caraca, já vai vir aquele monte de gente com bolsa de mercado, com não sei o quê. Quando eu olhei você sozinha... Vai parar tudo, cara. Ah, eu arranquei o tampão do carro lá atrás por conta disso, cara. Porque vazou sangue de carne. E aí, pior que a corrida da mulher, deu R$7,00 só. Falei, cara, isso aqui não lava nem nada. Aí eu arranquei o tampão, lavei e não botei mais não. Agora que você abrir a porta mal lá, você vai ver o step. Se quiser, bota as coisas lá. E não deixe também carregar dentro do carro, não. Mas aí, quando eu vi, eu falei, meu Deus, vai vir aquilo lá que tem a família, tem 3, 4 filhos. E mais as compras. Porque quando eu falo, a saída é, já era. Ninguém aceita, quase ninguém aceita. Ninguém é. Ninguém aceita, é muito difícil. Por isso que eu falei, eu falei, vai estar rápido ali, vai melhorar. É, porque eu já estava ali, eu fui deixar o passageiro ali e vi que não tinha ninguém. Aí eu falei, opa, vou passar, vou olhar. Eu já canselei corrida ali dentro, assim. Você quer que eu volte pra lá, né? Que é melhor, beleza. É, porque eu passei assim, quando eu vi, eu falei, caramba, 3 filhos, o marido e a mulher. É, todo mundo vai fazer compra. E dois carrinhos de... E dois carrinhos de compra. Aí eu falei assim, cara... Então, só pode 3 pessoas. Mas... Deixa a moto passar aqui, senão eu fico gritando dentro do carro. Mas as pessoas acham que criança não é pessoa. Tipo, criança não conta. O que conta é os adultos. Ah, somos só dois e uma criança. É, tanto eu e meu filho. Exatamente. Dois. Então, as pessoas não contam. E a existente é a pessoa. Se a pessoa conta. Exatamente. Você acredita que uma pessoa chegou pra mim e falou assim, você se importa de levar 4? Eu só aceitei porque ele foi com maior educação e pediu. Eu falei, não, tudo bem. 4, 3 atrás e na frente. E aí, você trabalha com o quê? Vamos conversar que tá tudo engarrafado. Eu sou professora. Sério? Eu também. Ah, que legal. Então você é do ramo, eu também sou professora. Você é professora de quê? Eu sou professora de educação infantil. Sou turma de pedagogia. Fiz o normal no médio. Caramba, que legal, caralho. Então são os dois professores, então. Que bom. Você é professor de quê? Sou professor de polidance, já ouviu falar? Ah, já ouvi. Gente, é improvável. Eu acho que é legal fazer isso. Já foi? Já? Já foi no polidance? Já foi nessas festas de balada? Nunca andou naquilo. Não, nunca andou naquilo. É show. Ah, é? Eu acho legal. Nunca saiu de dentro de um bolo, não? Nunca. Gente, eu passava. Melhor coisa é quando você vai sair de dentro de um bolo com gravata borboleta e as coroinhas vai à loucura. Nossa, porque não é mais dinheiro que Uber. É verdade, esquentar menos a cabeça. Exatamente. De Uber você vê muita nota de dois. De Gobo Boy você vê muita nota de cem. É muito difícil. Ai, ai. Bom, falando sério agora, eu estava brincando. Na verdade, eu trabalho como motorista de aplicativo e... Mas eu sou, na verdade, sou youtuber, tá? Ah, tá. E aí, eu entro como motorista de aplicativo para contar as histórias do passageiro. Inclusive, você está sendo gravada. E aí, você está sendo gravada. Infelizmente, está de noite, então a imagem vai ficar bem ruim. Porque normalmente, normalmente eu faço isso de manhã, deixa eu pegar aqui para você ver um exemplo. Normalmente eu faço de manhã as filmagens, porque mostra e tal. É, fica legal, né? Mas enfim, eu estou fazendo um teste hoje para ver como fica a câmera. Mas aí teria que ficar com a luz acesa. Só que não tem como você ficar a viagem inteira assim. É, com a luz acesa. É bem ruim. E, cara, mas é muito legal. Eu me divirto conversando com o pessoal, cara. Aí todo mundo fala, cara, você não é motorista de aplicativo. E por que não? Porque você entra no carro, você mexe com todo mundo na rua, você zoa todo mundo. É, cara, realmente, eu não sou motorista de aplicativo. Aqui, as passageiras. Ah, legal. Ah, eu acho que está no som do carro, cara. Sidney, socorro. Isso. Ah, velho, a gente. A gente foi na mão de escadaria. O cara subiu na escadaria e ele ficou espelhocinho. Porque, cara, a galera senta aí, desabafa, conta as histórias, fala. Verdade, a gente adora, eu adoro contar histórias para alguém. Nossa, nossa. A gente está passando por um problema. Exatamente. Não tem nada aí, está no Uber ali. Exatamente. Você conta, fala coisas que você não pode contar para ninguém. E a gente torce para o Uber não ser próximo da nossa casa. Exatamente. Mas a pessoa sabe que é muito difícil pegar o mesmo Uber. E é muito difícil alguém conhecer... É, praticamente, sim. Até... A probabilidade de eu pegar uma amiga sua e saber que é a sua amiga é muito difícil. Então elas acabam contando coisas de traição, de não sei o que, coisas que ela não pode contar para ninguém. Ah, é? E aí acaba pedindo... Mas fica no preço, né? Fica. Ela tem que jogar aquilo para fora. E aí ela sente essa necessidade de conversar e pede minha opinião e tal, não sei o que. E eu já dei minha opinião para a menina. Falei, olha só. Aprenda uma coisa, minha filha. Nenhum homem presta. Os únicos que prestam são youtuber e motorista de aplicativo. São os únicos que prestam. O resto você pode jogar fora. Não. E aí ela começa a rir. O pessoal começa a rir. Às vezes chega do trabalho que tomou esporra do patrão e tal e quer desabafar. Então o carro funciona como uma terapia. Tanto para mim, tanto para os passageiros. Ah, mas assim nem todos. Nem todos, não. Eu acho que você é uma exceção. Porque às vezes o motorista também está precisando de uma terapia. Exatamente. Você acredita que teve gente que eu cheguei no ponto dele, ó. Pô, infelizmente nossa viagem acabou. Ah não, peraí. Aí pediu de novo o Uber para eu voltar para o mesmo lugar, só para conversar. Só para conversar mais um pouco. E aí... Exatamente. E aí... Já teve pessoas que eu sentei, parei o carro, fechei a corrida e fiquei conversando. Então assim, e eu gosto muito de conversar, gosto de bater papo. Porque quando você vira um... Não são todos os canais, mas quando você é um youtuber, Você faz uma matéria. Ah, eu vou falar de carro. Então você sempre está indo na mesma agência, Fala com o mesmo gerente, com as mesmas pessoas. Então você não tem muita história para contar. Quando você encontra pessoas... Exatamente. Quando você encontra pessoas diferentes... Você tem conteúdo necessário. Você tem conteúdo. Aí o pessoal, tipo, eu comecei a filmar os passageiros, E as pessoas começaram a gostar. E falaram, ó Sidney, é... Dá um outro rumo para o teu canal, cara. Eu sei que você fala de carro e tal, não sei o que. Mas passa a fazer essas coisas de passageiro. E aí eu criei Diário do Passageiro. E aí todo mundo me conta uma história. Só que eu pergunto, olha só. Todo passageiro de Uber tem uma história para contar. Você tem uma história e a pessoa, não, não tenho. Eu não tenho nada. E a pessoa, não tem o que falar. Aí eu começo a brincar. Pô, eu sou professor. E aquela curiosidade. E aí todo mundo, rir de quê? Aí quando eu falo poli dance, ferrou. Aí todo mundo cai no chão, começa a rir. E dá aquela gargalhada. É a mesma reação para todo mundo, cara. Ai, gente, eu rir que tem. Aí eu falei, não, eu sou poli dance, não sei o que. Você nunca foi no stripper e tal. Aí tem que ver as senhoras. Fica assim, com cada... Meu filho, quando eu era mais nova, eu fazia isso direto. Aí começa a confessar as coisas. Já começa a rir, cara. Mas se quiser... Ah, eu não vou conseguir postar seu vídeo. Eu nem perguntei se vai ser autorizado. Não, eu autorizo. Autorizo. Eu não tenho fã. Eu da forma de... Então, beleza. E aí todo o valor que vai ser arrecadado com os vídeos, ele vai ser retribuído. Ele vai ser convertido, enfim, em uma abolação. E aí quando eu chegar em casa, eu vou ver se ficou legal o vídeo, se não ficou muito escuro. Se não ficou, eu vou postar. E, nossa, quando eu vou até o começo do vídeo falando que eu sou gogoboy, eu acho que todo mundo vai dar risada. A tua reação foi melhor, cara. Ai, meu filho, eu... E se eu insisto, você ia acreditar até o final. Eu ia ficar... Eu tô falando sério, eu sou gogoboy. Gente, eu falo... Ai, meu Deus. Eu rico muito, creio. Nossa, gente, em cada lugar... Aqui mesmo, tá bom? Isso, aqui, tá ótimo. Fernandinha, obrigado, tá? Nada, muito obrigada. Beijo, até a próxima. Um bom trabalho pra você, que você continue meu com a alegria. Não é bem comigo, tá? Só bico, consigo, não? Se puder se inscrever lá, eu te agradeço, tá bom? Fica com Deus, tchau, tchau. Fica com Deus, dá tchau pro mundo. Fala obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.